E o Fostrans intensificou as fiscalizações para receber as multas atrasadas de motoristas estrangeiros. Multas por avanço de sinal vermelho, excesso de velocidade e de estacionamento são as mais comuns. As multas que competem ao DETRAN são aquelas de documentação e também são recolhidas no momento das abordagens. Falta do uso de cinto de segurança, andar sem carteira, geralmente também eles são abordados por a falta do uso da carta verde, mas nesse caso os veículos já são apreendidos, essas multas que eu citei, elas levam o veículo à apreensão, então para liberar o proprietário do veículo tem que fazer o pagamento das guias. Essas outras, como citado anteriormente de competência do Fostrans, são geralmente por radares, fiscalização eletrônica, então não há uma abordagem no momento do cometimento da infração. Então por isso que é feito depois as blitz na saída dos países para que caso tenha algum veículo, que tem bastante veículos com multas, para que seja feito o pagamento. Por exemplo, os brasileiros que dirigem com carteiras paraguaias e que não tem validade no Brasil, porque o brasileiro tem que possuir o CNH brasileiro. Da mesma forma o estrangeiro que estiver dirigindo no país, aqui no nosso país, após 180 dias é obrigado a fazer um registro de estrangeiro. Então tem bastante apreensões de motos, que muitas vezes compra no país estrangeiro por um valor menor, que se adquire no Brasil e geralmente esses veículos eles não têm documentação. E acaba indo para o pátio e muitas vezes o proprietário nem vem liberar por conta do valor da multa. Quem tiver o veículo removido para o pátio do Detran, paga R$ 80,00 e mais R$ 24,00 pelas diárias. O veículo só é liberado com a presença do proprietário ou com procuração e após o pagamento de todas as multas. Caso o proprietário não compareça em 90 dias, o veículo é mandado para leilão.